Ok, de volta o pastor Sérgio botou aqui, precisamos que tenha uma boa vontade dos governantes para com a população. Tenho certeza que se os administradores forem transparentes com o povo, ajuda a nossa demanda. E é verdade, Sérgio, tem que ter transparência. O prefeito tem feito umas parcerias aí com a empresa, faz uma parceria para construir uma creche. Não é tão caro construir uma creche. A reforma do Lino-Noronha, estão dizendo aí que vai cair um milhão e meio, constrói uma creche com... Ah, constrói. Eu acho que nem precisa disso tudo, né? Bem menos. Bem menos. A prefeitura teria condições de construir uma creche? É, o Hélio, a Prefeitura tem a Secretaria de Obras que trabalha dentro dessa área. A Secretaria de Serviço Público, ela cuida de vias urbanas do bairro, né? E a Secretaria de Obras das estruturas, que são os patrimônios. Então, tem funcionário aí bem competente, capacitado, para levantar a estrutura tranquila, sem problema algum. Nós temos aí empresas grandes que poderiam, se o prefeito fosse lá numa empresa dessa, construir essa creche ali. Porque eu não vejo que seja uma obra tão cara, eu estou analisando pelas outras, né? Onde é que fica essa creche, exatamente? Essa creche fica ali, entre a Fonte Judite e aquela comunidade ali, a gente chama que é a comunidade da Fonte Judite ali. Da Fonte Judite você vê a creche. Isso, da Fonte Judite você pega algo, você vê a creche de frente, ela fica por cima da Fonte Judite. Então, ela dá acesso por baixo, onde a gente não usa, e dá acesso por cima, que é a entrada principal, né? É o portão principal ali. É fácil de resolver o problema, falta boa vontade agora. Vamos ver se essa situação se resolve. Bom, as mães da creche estejam aqui no programa amanhã. Podem estar aqui no programa. Por favor, estejam aqui no programa amanhã. No WhatsApp também. Gente, eu só não tenho como ver o WhatsApp. Tá bom, mano. Aí o WhatsApp não dá para ver. Ou eu fico no Facebook, ou eu fico no WhatsApp. Ô Jefferson, vamos falar de outra coisa, falar um pouco mais do bairro do Alto. O Alto está crescendo, a feirinha está crescendo. Fala-se numa reforma da feirinha. Hoje mesmo a gente já mostrou a feirinha com problemas, sujeira, enfim. Como é que você vê o crescimento hoje do bairro do Alto? Crescimento de turismo, né? Ô Hélio, a gente fica muito feliz porque eu tenho vários amigos ali que são expositores da feirinha do Alto. E eles vêm comentando comigo lá várias vezes. De vez em quando eu vou na feirinha do Alto ali. E a gente troca a ideia ali o quanto está crescendo aquela feirinha do Alto. E o movimento também está aumentando muito. Você fazer hoje aquilo dali, será que fazer essa obra toda ali não vai também, de repente, atrapalhar um pouco também aquela paisagem bonita daquela praça ali do Alto? Não sei. De repente, acho que, segundo eu estou sabendo, vai ter estruturas ali e tal. Vai dar direito. Mas será que todos os expositores vão ser beneficiados com as suas barracas ali? Tem que ser todos. Tem que ser todos. Porque, às vezes, de repente, pode ajudar um e atrapalhar outros, né? Então, acho assim, aquela feirinha ali, ela precisa de melhoria, sim. Igual agora eu passei lá. Agora está lá. Está tudo limpinho. É um ponto turístico bonito também para você passar aí uma noite ali. Às vezes eu já fui andar de bicicleta com a minha filha de noite ali. É gostoso, é agradável. A iluminação ali, perfeita. Mas, de repente, pode também atrapalhar um pouquinho o meio ali, o convívio do pessoal. Porque, de repente, vai criar um clima desconfortável ali. Até porque também vai atrapalhar um pouco os meninos que mexem também com as barracas. Vai perder um pouco de emprego também ali, né? Eles precisam montar e desmontar a barraca também. Aí vai atrapalhar um bocadinho. O Janaína, estou vendo aqui que o prefeito mandou chamar a Janaína e a Tamires. O prefeito mandou chamar? É. Deve estar vendo o programa. Meus parabéns, prefeito. Meus parabéns. Sua atitude linda ou rosa. O prefeito marcou no gabinete hoje eu e a Tamires. Se Deus quiser, vai dar certo. Oh, graças a Deus. Vamos fazer uma coisa, Tamires. O que não quer dizer que vocês não precisem vir aqui amanhã. O que for decidido hoje, vocês vêm ao programa amanhã. Até, por favor, confirma para mim. Para a gente falar o que foi que o prefeito decidiu junto com vocês. Então, viu que a gente começou a mexer isso desde ontem e já começou a andar. Então, o prefeito já convocou a Tamires e a Janaína para estarem hoje no gabinete. Legal, legal. Prefeito, meus parabéns. É isso aí. É mostrar que realmente o senhor está à parte da situação. O senhor quer resolver o problema. Eu fico feliz com isso. Fico mesmo, é. Fiquei até emocionado agora. Fico feliz com isso porque realmente é necessário a gente fazer isso. E mostrar que o senhor realmente faz o papel da gestão e vai mostrar que realmente vai resolver. Eu tenho certeza que ele vai dar uma definição nisso aí para toda a família. Isso aí vai ver que realmente as crianças precisam disso. Meus parabéns. Manda. Pede para a Tamires, se você puder vir também. Venha ao programa amanhã, tá? Que a gente vai levar esse caso à frente. A gente vai continuar levando. Já botou aqui. Vamos sim dar resposta a vocês. Amanhã estaremos aí. Obrigado, Janaína. Meus parabéns. Mérito de vocês, família. Mérito de vocês. Com certeza. Mérito dela. Eu gosto de ver isso. É assim, emocionante para a gente. É gratificante. É gostoso você ver um resultado como esse. Não precisa brigar. Não precisa brigar. Mas o resultado é esse. O poder executivo entra com a sua parte. Mas tem que fazer uma pressãozinha, né? Se não fizer uma pressãozinha, a coisa também não... O Vinícius, o Vinícius, ele vai dar resultado, vai ser bom. Vai ser o melhor resultado, 100%. O Jaime botou aqui, Jaime Palmares. Na minha opinião, a obra da feirinha vai valorizar o alto como um todo. Não, é verdade, Jaime. Vai valorizar, sim. Vai melhorar muito. Mas temos ali, eu acho que, 400 expositores. Vai beneficiar todos? Acredito que sim. Que a ideia do projeto tem que beneficiar todos, né? Tomara que beneficie. Olha o que não pode perder aquela... Aquele... A essência. A essência daquela feirinha do alto. Não pode perder. O charme. O charme. Os turistas, o turismo, o turismo chega na cidade e olha... Caramba, olha só. O turista chega ali e fica, assim, maravilhado com aquilo dali. É árvore. Nossa, aquilo dali, não pode perder aquilo dali. Agora, melhorar, claro que tem que melhorar. Toda melhoria é bem-vinda, né? E vai dar um resultado muito melhor pro comércio dali, de modo geral, de todos ali. Vai melhorar muito. Isabelle Lima já entrou aqui. Juntas somos mais fortes. Verdade, Isabelle. Isso aí, meus parabéns. O Jaime botou. São 550 expositores. Então, pra mim era 400. Jaime, 550 expositores. Tenho quase que certeza que vai, assim, favorecer todos eles. Porque tem também pessoas que trabalham ali. E as pessoas que trabalham ali também têm que ver também o que vão ser feitos com eles. Porque tem família ali que já trabalham há muito tempo ali, naquela feirinha do alto ali, montando e desmontando as suas barracas ali. Então, tem que olhar também por eles também, né? Olhar por eles também, que é trabalho deles também. Isso aí é uma coisa que tem que ser revisto, né? Direitinho. Se você imaginar, são 550 famílias que vivem da feirinha. Que vivem da feirinha. Vamos multiplicar isso por três? Nossa! São 1.800 pessoas. São 1.800 pessoas que vivem da feirinha. Vivem do sustento ali de anos. Dá mais de 1.800. Nossa! Mas são pessoas que vivem daquilo ali. Trazendo o povo de fora pra conhecer a nossa terra. Porque o cara, quando vai na feirinha, ele come. Ele vai botar gasolina no posto pra ir embora. É verdade. Ele vai comer aqui em Teresópolis. Então, aquilo ali, gente, aquilo é um manancial de dinheiro pra Teresópolis. É verdade, é verdade. E entra governo, sai governo. Ninguém trabalha seriamente com o povo da feirinha. Mas agora eu acho que vai resolver. Eu acho que vai dar certo. É, pelo menos o governador prometeu, né? É, o governador tem feito parceria com o Vinícius. Eu acho que foi excelente parceria. Trazer recurso pra cidade. Trazer obra realizada pra cidade também. Eu acho que isso vai ser importante também. No dia 8 de janeiro, Jefferson, o secretário Max Lopes, que não é mais secretário, voltou a ser deputado. Ele veio aqui. Eu tenho um jornal. Guarnei. Ele esteve aqui no programa. Max Lemos. Max Lemos. É, ele esteve aqui no programa. E ele prometeu resolver o problema da feirinha. O jornal tá guardado comigo aqui e a gravação do programa também. É, a prova na Hélia. É, pra cobrar do governador. A gente tá esperando aí a... Aliás, eu já fiz até um convite ao governador pra vir aqui ao programa. Jefferson, você continua com a tua academia. Ô, Hélio, é... No momento, não. No momento, eu passei por parte administrativa. A gente teve alguns problemas administrativos. E aí, eu passei a vez pro mestre Charles Canto. Um grande abraço pro senhor. Né? Máximo respeito. E o projeto Geração Resgate deu continuidade, lá na Grande Guarani também, mas não sob a minha direção mais. Hoje, eu estou só treinando na TIM Pé de Chumbo. Na verdade, agora eu estou estudando. Tô indo muito pouco, né? Tô indo muito pouco na academia. Inclusive, Pé de Chumbo até tá meio chateado comigo que eu não tô indo treinar. Mas eu tô aí com um futuro projeto. Eu acredito que vai ser muito benéfico, né? Pé de Chumbo tá aí? Pé de Chumbo tá na cidade. Eu passei o WhatsApp pra ele e ele não me respondeu, o cachorro. Não me respondeu. Ele é meio vaidoso com o telefone, Pé de Chumbo. Mas eu tô aí, se Deus quiser, vai dar certo. Depois apanha, não sabe por quê. Mas continua. Cuidado comigo e com você, né? Enquanto tá aí na rua aí. Mas é o projeto que Deus colocou no meu coração de dar continuidade. Espero ainda que as oportunidades estão aparecendo, né? Estou preparando ainda. Vou ter, em breve, vou ter notícia pra você e pra cidade também em relação à minha vida dentro do jiu-jitsu. Que eu amo fazer jiu-jitsu, eu amo dar aula. Eu amo fazer isso aqui. É você estar conectado junto com aquilo com a comunidade. Eu acho que isso que é importante, né? Aquele projeto do vereador Maurício Lopes, aprovado há muito tempo, só falta a assinatura do prefeito em que vocês, professores de jiu-jitsu, iriam dar aula nas escolas? Esse projeto parou ali na mão do prefeito? Não, não. Eu tive uma surpresa agora esses dias aí. Não sei se é esse do Maurício Lopes, tá? É do Maurício Lopes. É do Maurício, né? Eu vi, inclusive, ter alguns professores e amigos que já foram até chamados. Inclusive, são aí uns nove ou dez aí que já foram chamados pelo projeto Jiu-Jitsu nas escolas. Eu, particularmente, não tive o conhecimento pessoalmente disso, mas eu já escutei por alto. Aí está acontecendo, mas não vi ainda o movimento nas escolas, ainda de professores dando aula. Eu acho que isso é uma estrutura que vão começar a montar dentro das escolas para virar matéria, segundo eu estou sabendo. Sim. Vai ser matéria. Então, eles estão elaborando, porque você não pode pegar um professor hoje que é recém-formado, faixa preta, e colocar para dar aula lá. Ele tem que passar por um processo ainda, uma experiência, uma adaptação, porque não desmerecendo nada disso. Mas é porque isso existe um certo conhecimento, né? Então, está preparando isso aí direitinho, pelo que eu estou sabendo aí. Mas eu, até então, não fui convidado, não. Mas vamos ver. De repente, pode ser que, a partir de hoje, eu venha a ser convidado aí até pelo próprio prefeito mesmo, ao qual eu estou sabendo, o prefeito que também está participando dessa situação. Eu acho isso de uma importância tão grande, porque o aluno, para ele... Todo aluno vai querer ir para o Jiu-Jitsu, né? Lutar. Mas, para ele fazer isso, ele tem que ser bom aluno. Não pode faltar aula, para ele poder ir para o Jiu-Jitsu. Verdade. Você falou tudo. Pegando um gancho aqui, eu quero parabenizar também o Roginho, lá da favela Cria, né? Dekar, ali da comunidade onde a Janaína mora, inclusive a irmã da Janaína, esposo da Tamires, que vai estar aqui amanhã. Meus parabéns para o Roginho, que faz um trabalho de excelência com aquele projeto social, que é o Favela Cria. Meus parabéns. Roginho é faixa azul, está caminhando a sua história. Tem lá os faixas pretas lá que fazem parte. Meus parabéns. Isso a gente não pode perder essa essência, Hélio. Temos que estar sempre parabenizando, porque o Jiu-Jitsu forma cidadão, capacita cidadão. Jiu-Jitsu é excelente. E eu não conheço esse projeto. Vou marcar um dia, vou falar com o Roginho, tenho o telefone dele. Te leva lá um dia, lá. Ok, eu quero ver. Excelente trabalho, Hélio. Onde é? Lá na favela Cria, não tem a ferrovia? Onde o Seus Mário? Sei, 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 sei. Ali naquela ferrovia, naquela ponte, né? Lá no finalzinho, eu posso conversar com a Janaína e ver com o Roginho. Te leva lá um dia para você conhecer o projeto, lindo projeto. Meus parabéns aquilo lá. Eu acho que todos os projetos sociais da cidade têm que ter um reconhecimento pelo governo, pelo prefeito. Ser reconhecido também, eu acho que esse projeto, forma cidadão, traz pessoas de caráter, forma cidadão de caráter. Então, eu acho que o prefeito também poderia olhar para os projetos também, não só para o Jiu-Jitsu, mas escola, prefeito. É uma ideia minha de Jefferson Moraes, formado e graduado pela Tim Pé-de-Chum, faixa preta. Vou pegar um grau agora em agosto. Primeiro grau da minha faixa preta. Eu acho que se o prefeito olhar com carinho pelos projetos da cidade, projetos sociais de Jiu-Jitsu, vai ser muito bom também isso. E a gente, você já viu que o programa de amanhã, além das mães da creche da Granja Guarani, a Kátia vai voltar ao programa. A Kátia não teve tempo ontem, né? Kátia é excelente, pessoal. E ela vai estar de volta aqui amanhã. Então, já viu que a coisa vai estar muito quente amanhã. Mas a ideia é o seguinte, não é estar quente para fazer espetáculo, para ser sensacionalismo, nada disso. Para estar quente para discutir, né? É para resolver o problema da creche da Granja Guarani, para resolver o problema da escola Lenoronha, que há anos aquilo vem ali parado. Agora, passamos pela pandemia, com as escolas todas fechadas e as obras não aconteceram. Foi a época certa para se construir e reformar as escolas. Só que não foi feito. Só que não foi feito. Dinheiro tem, palavras do prefeito. Ele dizia que no governo passado, o que faltava era a gestão, que dinheiro tinha. Então, agora tem que resolver esse problema. Mas um grande passo já foi dado a partir do momento que ele convocou as mães para estar no gabinete hoje. Jefferson, você é dono do programa, você ficou quase três meses sem voltar aqui, né? E tem que vir aqui outra vez, tem que continuar vindo, cara. Fico disposto, sou o senhor. Na hora que você me chamar, estou aqui para poder representar a nossa população, a nossa cidade. E, realmente, mostrar que a gente está disposto para estar ajudando, fazendo parte disso. Parabéns ao prefeito por o senhor ter atendido aí, essas mães aí. E eu acho que é de extrema importância trazer para o próprio seio do senhor e atender, que, realmente, vai ser resolvido, eu tenho certeza disso. Ele não ia chamar elas aí à toa, né? Mas ele chamou, porque, realmente, ele vai fazer. Meus parabéns às mães, Janaína, Thaís, Tamires, todas elas. Parabéns ao prefeito também, eu tenho certeza. Você falou que a Granja Guarani está chegando muita gente nova para morar na Granja. Bastante moradoras. Mas, olha, não tem espaço na Granja Guarani. Velho, o negócio lá está ficando apertado. Muita gente morando na Granja Guarani, muita gente mudando para lá. Graças a Deus, porque o bairro é bom. Sim. Velho, eu tenho o prazer de morar na Granja Guarani. Espero o fim da minha vida com a minha família na Granja Guarani. Para mim, é prazeroso lá. É prazeroso viver ali. Um ambiente agradável, um ambiente acolhedor, um ambiente solidário. Granja Guarani, para mim, é o lugar que eu amei viver ali. O ruim da Granja Guarani são os buracos no paralelo e daquelas pedras que não podem ser metidas. Velho, a minha rua, inclusive, prefeito, pelo amor de Deus, já que o Hélio me deu esse gancho aqui, vou pedir, prefeito, ao meu ilustre amigo, Davi Ribeiro Serafim, que foi na minha casa semana passada, ele viu lá. Davi, me ajuda, Davi. Ele penou para subir a tua rua. Ainda bem que o carro do nosso secretário é um carro que é off-road, né? Ele subiu bem. Davi, me ajuda lá. A rua Gonçalves Ledo, a Julieta Painho. Vou ajudar a associação de moradores. A Julieta Painho. Arnaldo Guilherme, a curva do S, Hélio. Ontem eu tive um amigo lá que reclamou, nossa! E aí, a Calameda Caxinoaz. Olha, é complicado. Aquelas pedras são tombadas pelo patrimônio histórico. Verdade. Elas não podem sair de lá, mas podem ser consertadas. Pode ser cuidado, conservada, né? Eu mesmo, na minha rua, onde você foi lá, acredito que eu no buraco lá que tu brigou comigo. O Hélio foi na minha casa semana retrasada que eu no buraco lá e brigou comigo. Eu já consertei até aquela pedra. Eu consertei aquela pedra. Você pode conservar, mas vai chegando o ponto que ele já não vai dando mais como conservar. É patrimônio histórico? Sim, a gente entende que é patrimônio histórico. Mas podemos também melhorar, claro. Prefeito, eu vou convidar o senhor para ir na minha casa. Toma um café comigo. Se o senhor for lá, eu vou te mostrar a minha rua. Não, no carro dele ele não saiba, não. Não, não vai, não. Porque ele tem um Mercedes e o carro dele é baixo, né? É ruim dele subir lá. É ruim, no carro dele não. O vereador foi lá, o Leonardo Vasconcelos foi lá em casa. A gente conversou lá, ele falou, rapaz, eu falei, é complicado. Mas o carro de Leonardo sobe lá. Não, mas eu busquei ele. Eu fui na Blaze, peguei o meu vereador, levei ele em casa, a gente conversou. E ele viu, realmente é preciso. Eu entendo, Davi, que a cidade está terrível, está complicado. A demanda, olha só, eu sou funcionário público, sou servidor público municipal. E está se aposentando muito de servidores. É, exatamente. E aí, o que acontece? Vai defiando a mão de obra. E aí, vai ficando escasso. A Secretaria de Serviço Público, vou deixar os parabéns para todos os meus amigos da Secretaria de Serviço Público. Hélio, eles são desbravadores. E o Davi tem feito um trabalho de excelência, Davi. Davi é guerreiro. Nossa, o Davi tem feito, ó, subsecretário Luiz Orubu, Ademir Almada, Paulinho, tem feito um trabalho de excelência. A equipe da noite, bem lembrado, a equipe da noite trabalha até 4 horas da manhã. Meus parabéns para a equipe da noite do Samuelzinho. Trabalho, faz um trabalho de excelência. Hélio, esse trabalho da noite ajuda muito também o trânsito da cidade. Quem é melhor, o Davi policial ou o Davi secretário? Rapaz, eu acho que os dois, rapaz, porque eu me dou bem com os dois. Eu me dou bem com os dois. Davi é excelência. Davi, um abraço. Teu irmão Jefferson Moraes, essa coisa preta aqui que gosta de tudo de graça. Davi, um abraço também. Qualquer dia tem que trazer o Davi aqui para fazer um bate-papo. Atrás do Davi, me chama que eu venho junto com o Davi. A gente se conhece há tanto tempo. Gente, chegamos ao final do programa. Jefferson, muito obrigado. E as mães aqui amanhã com a gente, independente do que vai acontecer hoje, tomara que resolva o problema. E não é difícil para resolver aquele problema. Mas o prefeito vai resolver, tem que resolver. O prefeito é bom. Lembrando que o vereador Leonardo também entrou de cabeça nessa briga, né? Verdade, rapaz. O vereador Leonardo se colocou aí 100% à disposição dessas famílias e falou, olha só, o que vier à Câmara junto com todos os vereadores, olha, parabenizar todos os vereadores que estão lá, compraram a briga para fazer esse trabalho, essa realização acontecer. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Juntando o Poder Legislativo e o Poder Executivo, vai dar certo. Quando juntos, os dois, a força é muito maior. E vai acontecer. As mães vão ter o seu lugar de volta com seus filhos. Vai acontecer. A Câmara de Vereadores, o Presidente Leonardo, o senhor está de parabéns. Conte com a nossa ajuda também e o que eu puder fazer para ajudar. Estou disposto do senhor sempre. Gente, chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado. Já viu que amanhã a coisa vai estar muito quente aqui, né? A gente não sabe o que vai acontecer hoje. Reuniões estão acontecendo. É reunião em cima de reunião para resolver o problema de uma creche que tem que ser reformada ou construída, né? Não sei para que tanta reunião também, para uma decisão que baixa uma canetada. Faz a creche nova. Eu assino aqui, ó. De verdade, de verdade. Baixa uma canetada, né? E fica de reunião, de reunião. Bom, que as reuniões sejam para resolver o problema. A gente volta a esse assunto amanhã. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa. Sérgio mandando um abraço para a gente. Outro abraço, Sérgio. Outro abraço. Precisa ir lá na missão metodista. Eu vou lá contigo. Sérgio, combinado agora. Vou lá com o Hélio no culto lá, receber a graça lá. Pode ter certeza do dia. E Davi Palhares quer falar contigo. Davi, estamos juntos. Davi, meu pastor Davi, pode contar comigo. Vou lá para a gente sentar, conversar, botar aquele projeto em pauta. Vai acontecer aquele projeto. Meu tio Oswaldo Carracena lá em Rio das Ostras, ligado com a gente também. Muito obrigado a todos vocês. A gente amanhã está de volta aqui. Rafael, às nove. Ele Carracena, às dez. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri